Na sessão ordinária desta terça-feira, o vereador Marco Antônio Vão Roski destacou os bons índices de qualidade de vida aliados a avanços em programas públicos de atenção ao idoso. De acordo com o IBGE, o Estado possui a melhor esperança de vida, com média de 78 anos. Aqui um pouquinho nós estaremos aí com uma média, talvez de 80 anos, na média de idade de Santa Catarina, e uma média mais alta no nosso país, e as políticas públicas em relação à terceira idade devem ser cada vez mais implementadas. Como, por exemplo, a questão daquele idoso que tem dificuldade durante o dia para ficar com a sua família, porque já tem um certo grau de dependência. Temos que ter políticas públicas como o Centro de Dias do Idoso, como a gente está fazendo quando passei na Secretaria, iniciamos o primeiro Centro de Dias do Idoso da nossa região. Então, não só essa política, a política da atenção na saúde, dos medicamentos, da prevenção, do lazer e até da parte laboral. A agricultura familiar foi tema no pronunciamento do vereador Vanderlei de Oliveira. Ele questionou a estrutura do programa e a forma como o município trata a questão. Ao ver que o governo federal tem colocado programas e tem colocado recursos à disposição de Blumenau e da nossa região para a proteção da agricultura familiar. Enquanto isso, nós verificamos que a estrutura do município de Blumenau para o atendimento do nosso agricultor, ela é pífia, ela é praticamente inexistente, ela não atende minimamente as expectativas. Por isso, trouxemos esse assunto para lembrarmos algumas lutas antigas, algumas necessidades antigas e cobrarmos as respostas que precisam ser dadas em algumas estruturas que foram colocadas no município de Blumenau e que as coisas não estão andando. Então, na nossa preocupação com os agricultores, nossa preocupação com os piscicultores, a nossa preocupação com os apicultores e a nossa preocupação com a merenda escolar aqui na nossa região, que não tem sido muito bem atendida em virtude da não utilização de uma estrutura regional para atender a nossa merenda. A reforma no Ambulatório Geraldo Garcia foi mencionada na tribuna pelo vereador Marcos da Rosa. O democrata enalteceu também o trabalho das equipes de saúde na prevenção e combate ao HIV. O AG do Progresso, o bairro Garcia, na rua Progresso, ele vai ser entregue agora nesse mês de dezembro, toda a reforma. Também o ESF aqui na Ponta Aguda. Portanto, são importantes ações. Eu convidei, inclusive, a comunidade, tanto da Ponta Aguda quanto do Garcia, para participarem dessa entrega. Importante dizer que essas reformas aconteceram e os atendimentos não foram interrompidos, principalmente no AG do Garcia, o atendimento após as 21 horas. E também nós enaltecemos e parabenizamos o governo municipal, a Secretaria de Saúde, pelos quase 800 exames do HIV, para detectar este problema. Na sessão, os vereadores aprovaram em primeira votação projeto do Executivo que prevê o orçamento do município para o ano que vem. Então, vamos lá.